Ratinho Júnior do PSD foi reeleito com quase 70% dos votos válidos. O atual governador se manteve na cadeira do Palácio Iguaçu após conquistar 4.243.031 votos dos paranaenses. Isso representa 69,6% do total de votos. A porcentagem de votos que Ratinho Júnior conseguiu para ser reeleito foi a segunda maior do país, só ficando atrás de Elter Barbalho, do MDB, que conseguiu 70% dos votos na disputa ao governo do estado do Pará. A coligação de Ratinho Júnior contou além do PSD, que é o seu próprio partido, com o apoio de outras 10 legendas. Anote aí, Republicanos, MDB, União Brasil, Solidariedade, PL, PMB, Progressistas, Agir, PROS e PTB. Roberto Requião, do PT, terminou a disputa na segunda colocação com 1.597.235 votos, representando 26,2% do total. Desde o início da corrida eleitoral, o atual governador já despontava como favorito nas pesquisas e confirmou isso no pleito realizado ontem em todo o estado. Ratinho Júnior é natural de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, tem 41 anos, é casado e pai de três filhos. O governador reeleito já foi deputado estadual por dois mandatos e também ocupou uma cadeira na Câmara Federal em duas oportunidades. Ele também já ocupou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná por duas ocasiões. Logo depois da contagem dos votos, Ratinho Júnior foi até a sede do Tribunal Regional Eleitoral e conversou com a imprensa. Segundo ele, a expectativa de vitória se concretizou. Agora mais cedo, eu entrevistei o governador eleito Ratinho Júnior pouco antes da entrevista do Mark e do Jasson ao Balanço Geral para todo o estado do Paraná. Ele falou sobre a vitória na eleição e sobre os próximos passos do governo. Vamos ouvir. Uma alegria, né? A minha mensagem é de gratidão à população de que nos deu essa votação tão expressiva, quase 70% dos votos do Paraná. Algo realmente histórico, né? Em número de votos aqui no nosso estado e que me dá tranquilidade e ao mesmo tempo uma responsabilidade de ver que nós estamos no caminho certo, né? A população tem acompanhado esse modelo de fazer política sem brigas, sem raiva, sem mentiras, né? Um Paraná unido, Paraná que trabalha em paz, né? Essa política da mentira, do atraso ficou pro passado. Sua primeira prioridade, governador? Eu sei que é reeleição, mas tem pedágio. A ponte já está encaminhada, mas o pedágio é a sua próxima prioridade? Olha, agora é um trabalho que a gente vai ter que fazer técnico. Já está sendo feito isso há três anos, já está sendo construído. Isso depende do Tribunal de Contas da União. Depende muito mais deles do que da gente em Brasília, né? Mas, claro, a gente está monitorando pra ver, pra tirar esses grandes projetos do papel. E segundo turno? Segundo turno, trabalhar pro presidente Bolsonaro. Eu tenho compromisso. Foi o presidente que mais ajudou o Paraná nos últimos 30 anos. Nós temos 2 bilhões de obras do governo federal, uma demonstração do carinho do presidente com o nosso estado. E para o bem do Paraná e para o bem do Brasil, trabalhar pra que isso tenha continuidade. Tá aí, portanto, Ratino Júnior, governador reeleito, com votação histórica, segundo o maior do país, uma das maiores do estado do Paraná, da história do estado do Paraná. E foi uma eleição escola, como a gente já tinha avisado por aqui, muito tranquila. E ela tem um caráter referendário. O que eu quero dizer com isso? Perceba que a votação de Ratinho foi muito próxima ali ao dado da aprovação do governo dele. Então as pessoas encararam o seguinte, ó, o governo tá bom, não vão mexer. E eu acredito isso a principalmente dois motivos principais. O primeiro, que ele fez um governo sem grandes contradições e sem entrar muito no campo das polêmicas. Durante a pandemia, por exemplo, o período mais restritivo da emergência de Covid-19, quando o comércio foi fechado, algumas restrições foram estabelecidas. Mesmo fazendo isso, o Ratinho não entrou em polêmicas como fez o presidente Bolsonaro, por exemplo, de compra-briga, de pré-imprensa. Ele foi mais discreto. Isso ajudou que o governo dele não fosse tão polêmico e ajudou a apaziguar os ânimos. Ele mesmo gosta de dizer que ele trabalha sempre na unidade, na união. E a outra questão foi que ele conseguiu montar uma ampla aliança em torno de si. Praticamente anulou possíveis adversários. Só ficou o PT com o Roberto Requião, que já é um nome desgastado no cenário estadual. E veja que o Requião não foi bem com o PT e o PT não foi bem com o Roberto Requião. O Lula fez mais votos que o Requião no Paraná, nesse primeiro turno. Então o Requião não conseguiu nem chegar aos votos do Lula, muito menos conseguir algum sucesso eleitoral. E isso, claro, beneficiou o atual governador, agora reeleito. Todo mundo diz o seguinte, Viscola, que o segundo mandato é mais difícil do que o primeiro. Porque vem com aquele grau já de exigência de ser melhor do que o primeiro. E tem grandes desafios. Você abordou com o governador a questão do pedágio. Tem uma questão extra nessa polêmica do pedágio. Se o Lula se eleger presidente, e as pesquisas colocam ele na frente, bem que pesquisa ainda não pode confiar muito, vamos falar delas depois, mas digamos que o Lula se eleja, muda toda a lógica do governo federal em relação a esse tema. Aí como é que o governo federal vai tratar? Porque todo o processo está na fase de projeto ainda. É importante reforçar isso. Está lá discutindo o projeto, e o projeto pode ser mudado. E aí o Paraná pode ficar com o chapéu na mão. Então, temos que ter muito cuidado e aguardar o que vai acontecer. Sem falar dessa questão das obras aí. A ponta de Guaratuba é simbólica para ele. Eu percebo isso, Escola. Ele, vamos ser justos aqui, ele tentou tocar a obra. Foi barrado aí por algumas questões ambientais, por alguns institutos ambientalistas fanáticos, né? Aqueles radicais. Agora conseguiu se livrar desse problema, no sentido de entregar os projetos ambientais, mas ainda tem alguma coisa para acontecer, né? É, tanto que o projeto da ponte de Guaratuba, a previsão é que ele fique pronto e entregue até meio de 2025. Portanto, na metade do último ano de governo dele, desse segundo mandato. E pode ser também uma porta de entrada para voos bem mais altos, né? Com obras desse porte sendo inauguradas, ou pelo menos tiradas do papel. A porta de entrada para voos mais altos na política até mesmo nacional, né, Marcos? Eu perguntei isso para ele na entrevista com o Balão Geral, Escola. Ele deu a resposta que eu já esperava, né? Político nunca admite essas coisas. Eles dizem, ah, estamos trabalhando, eu penso agora em entregar um bom mandato. Mas a verdade é a seguinte, hoje ele sim se cacifou para ser um nome de discussão nacional. Ele acaba sendo o grande representante do Paraná no universo político brasileiro. Ele fez uma boa votação, ele tem um governo muito bem avaliado, e ele hoje é um nome que circula pela imprensa nacional. O que vai acontecer, Escola, ninguém sabe. Mas a verdade é que muitos ex-governadores já tentaram, né? O Álvaro Dias tentou, chegou a ser candidato à presidência, por exemplo, não foi bem, né? Ficou lá, nem lembro, quarto, quinto lugar na época. O Requião também tentou, chegou a disputar a Convenção Nacional do MDB, mas não foi para frente a ideia da candidatura dele. Então, os paranaenses, Escola, têm, dá para dizer, esse sonho de, quem sabe, um dia eleger o presidente da República. Não estamos dizendo aqui que vai ser o Ratinho, se vai ser outra pessoa, mas há no cenário paranaense essa vontade. Se o Ratinho vai conseguir ou não, só veremos lá na frente. Mas hoje, inclusive, os jornais nacionais circulam o nome dele como uma possibilidade futura para o país, Escola. Vamos acompanhar para ver o que acontece.